Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos neste contexto de busca de morte de Nosso Senhor. Nós já vimos, desde o evento em que Jesus cura aquele doente na piscina de Betesda, que os judeus querem matá-lo, que os judeus nutrem ódio, alimentam ódio no seu coração. E a primeira leitura de hoje, retirada do livro da sabedoria, ela nos mostra um outro aspecto desta mesma realidade, desta realidade de ódio contra Nosso Senhor. Era uma profecia, mas que não há como um cristão ouvir, ler e não referi-lo imediatamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Quem é esse justo? É Jesus. É verdade que isso se aplicou a muitos profetas, que foram perseguidos e odiados por aquilo que eles diziam e pela sua postura de vida. Mas é verdade que a nenhum profeta isto se aplica com tanta perfeição como a Nosso Senhor. Então, continua. Armemos ciladas. Por quê? Porque Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei. E nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir um conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Vocês viram, nos Evangelhos passados, que quando Jesus diz então, o meu Pai trabalha sempre, por isso eu trabalho, eles dizem o quê? Ele se chama Filho de Deus? Ele se acha Filho de Deus? Então o ódio ainda se recrudeceu, aumentou ainda mais. Ele declara possuir um conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Ele se tornou uma censura aos nossos pensamentos e só vê-Lo nos é insuportável. Isto é, quando eles olhavam para Jesus, de alguma maneira eles se recordavam da própria dureza de coração, do próprio pecado e diz aqui que só vê-Lo era insuportável. Meus irmãos, que Deus nos livre de uma experiência de ódio, mas uma pessoa, quando nutre um rancor, uma antipatia, uma intriga contra alguém, o simples fato de olhar para aquela pessoa já faz com que aquele ódio, aquela ira, aquele rancor, lhe suba novamente a mente, lhe esquente novamente a face e lhe encha novamente de ira. É uma realidade muito terrível, que só quem já passou por uma experiência semelhante sabe como é ruim nutrir um sentimento semelhante no próprio coração. Pois bem, diz aqui a palavra que os judeus tinham esse sentimento contra o justo. A sua vida é muito diferente da nossa. E aí continua, todo o texto mostrando este ódio a nosso Senhor. E Jesus já havia falado que esse ódio seria uma realidade, era uma realidade presente. No Evangelho de São João, no capítulo sétimo, no versículo sétimo, Jesus diz, o mundo me odeia porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Isto é, Jesus reconhece que o mundo o odeia porque ele, com o seu próprio testemunho, com a sua própria atitude, está dizendo que as obras do mundo são más. Aqui, meus santos, é muito triste quando vemos um cristão, um católico, que quer ser amigo do mundo. Isto é, que não está disposto a pagar o preço, a ser odiado pelo mundo. Quando nós vemos alguém elogiado e aplaudido pelo mundo, levante as orelhas. Fique de orelhas em pé, porque tem algo estranho. Porque um discípulo de Cristo tem que ter um caminho semelhante ao de Cristo. Isto é, o mundo o odiará. Jesus diz, eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Mas coragem, eu venci o mundo, eu estarei convosco, todos os dias, até o fim dos tempos. Então esta é a realidade de inimizade. Por quê? Porque o príncipe deste mundo não é Jesus. Jesus mesmo diz, o príncipe deste mundo, referindo-se aqui ao diabo. Então esta é a inimizade, entre nosso Senhor e o mundo que a primeira leitura nos apresenta falando a respeito desse justo. E aí continua dizendo, qual vai ser então a atitude? Vamos, vejamos pois se é verdade o que ele diz. Aqui nós podemos perceber, entrever, o que foi que o diabo fez com Jesus na tentação lá no deserto. quando foram essas tentações semelhantes. Vejamos se o que ele diz é verdade e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato ele é filho de Deus, Deus o defenderá. Não foi isso que o diabo disse? Lança-te daqui de cima e Deus diz lá na palavra que não permitirá que os teus pés se machuquem em alguma pedra. Então nós vamos maltratar você, mas se é verdade que você é filho de Deus, nada de mal lhe acontecerá. Vamos pô-lo à prova com torturas e ofensas para ver a sua paciência, para provar a sua serenidade. Vamos ver mesmo então se ele é tão paciente assim. E nós vemos na história da paixão de nosso Senhor que ele era como ovelha levada ao matadouro que não revidava as ofensas que lhe faziam. Nós vemos a paciência e a humildade de nosso Senhor. Tais são os pensamentos dos ímpios a respeito de nosso Senhor. Mas, meus irmãos, qual é então a palavra de Cristo para nós? Diante de todo este sofrimento, diante de toda esta maldade, diante de toda esta aprovação, Jesus olha para nós e diz Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nos chama a segui-lo por este caminho. Jesus, aquele que aceitou sofrer pelos pecadores, que aceitou o sofrimento, não apenas aceitou sofrer pelos pecadores, aceitou sofrer pelos ímpios, Ele aceitou o sofrimento, Ele aceitou ser maltratado pelos ímpios, a quem Ele iria salvar. Isto é, quando eu digo assim, eu aceito sofrer por você. Ora, está clara aqui a frase que eu aceito sofrer no seu lugar. Mas Jesus, Ele não apenas sofreu no nosso lugar, Ele sofreu por nós. Deixa eu dizer de uma maneira mais clara, sofrer por nós, não foi apenas sofrer no nosso lugar, mas ser maltratado por nós. Ele foi maltratado por nós, que haveríamos de ser salvos por Ele. É como alguém que me faz o bem e eu lhe agradeço com bofetadas. É como alguém que me salva e eu lhe respondo com agressão. então Jesus sofreu por mim, não apenas tomando sobre si os sofrimentos que cabiam a mim, mas Ele sofreu por mim também no sentido de que Ele aceitou ser por mim maltratado. Meus irmãos, quando nós olhamos então para nosso Senhor e nos deixamos iluminar por esses textos, a pergunta é nós queremos de verdade tê-lo como nosso Mestre e Senhor? Nós queremos de verdade ter Jesus ser nós queremos ser discípulos de nosso Senhor e pisar nos seus passos? Imagine, até aqui copiei, a verdade eterna aceita ser tratado como mentiroso, a bondade infinita aceita ser tratado como malfeitor, a sabedoria incriada aceita ser tratado como louco, a mansidão sem limites aceita ser tratado como subversivo, o Filho de Deus aceita ser tratado como um endemoniado. isso tudo aconteceu ao nosso Senhor e Ele se volta para nós e diz aprendei de mim que sou manso e humilde de coração ou o Espírito Santo por meio de São Paulo na carta aos filipenses no capítulo 2 versículo 5 que vocês sabem de cor que vocês sabem de cor porque eu já falei tantas vezes aqui filipenses capítulo 2 versículo 5 que se eu perguntasse para qualquer um qualquer um aqui repetiria que versículo é esse tendem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus São Paulo movido pelo Espírito Santo ele diz olha diz para a Assembleia de Filipos e o Espírito diz a nós aqui tendem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus e o contexto é exatamente esse porque se você pegar eu li aqui o versículo 5 se você ler o versículo 6 vai dizer o que? sendo ele de condição divina não se prevaleceu de sua igualdade com Deus mas aceitou ser aniquilado aniquilou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens então quando nos mostra o exemplo de humilhação de nosso Senhor São Paulo diz e vós tende os mesmos sentimentos de Cristo isto é nós precisamos aprender o caminho da humilhação para que possamos ter comunhão com nosso Senhor na humildade nós precisamos viver a humildade nós precisamos nos exercitar na humanidade na humildade porque porque o nosso Mestre Senhor o nosso Deus que se fez homem ele se fez homem no caminho da humildade ele nos salvou na humildade ele veio a nós na humildade e será apenas neste mesmo caminho que nós iremos a ele se nós nós imagine se o Filho de Deus aceitou ser humilhado porque que nós miseráveis pecadores somos tão orgulhosos se o Filho de Deus aceitou se rebaixar aceitou ser rebaixado repito ele a verdade aceitou ser tratado como se fosse mentiroso ele a bondade aceitou ser tratado como o malfeitor que fazia o mal ele que é a sabedoria aceitou ser tratado como o louco ele que é a mansidão aceitou ser tratado como revolucionário ele que é o Filho de Deus ele que é a mansidão aceitou ser tratado como revolucionário como subversivo ele que é o Filho de Deus aceitou ser tratado como um demônio e porque que nós não aceitamos ser tratados um pouquinho abaixo da nossa dignidade da nossa pretensa dignidade isto é quando alguém não nos trata com o respeito com o que nós achamos que deveríamos ser tratados nós já subimos no salto e ficamos revoltados quando alguém pisa nos nossos calos nós não aceitamos e pisamos nos seus calos também porque quem ele pensa que é quem ela pensa que é quando alguém nos joga na cara um defeito exagerado exagera aquele defeito e joga na nossa cara nós ficamos revoltados sofrendo a injustiça mas por que toda esta revolta se o nosso mestre senhor quando foi injustiçado silenciou-se porque se o nosso mestre senhor quando foi humilhado injustamente humilhado aceitou e meus santos vocês querem aqui um injustamente caluniado o único que sofreu verdadeiramente injustiça foi ele que todos nós mesmo quando nos dizem levantam contra nós calúnias pode ser mentira aquilo que disseram mas é verdade que nós somos miseráveis pecadores pode ser uma injustiça aquela falta de de respeito ou paciência que tiveram conosco naquele contexto mas é verdade que nós mereceríamos aquilo ou mais em outras situações e por que é que nós não aceitamos com paciência por que? porque nós somos orgulhosos e nós não aceitamos ser tratados abaixo daquele respeito e dignidade que achamos que nós merecemos santa teresinha do menino jesus tem uma frase bonita que eu não conhecia quer dizer muitas frases dela eu não conheço mas assim eu li e ela diz assim abre aspas jamais ouvi falar mal de mim que não achasse pouco isso é quando alguém falava mal dela ela nunca achava pouco aquilo ali quer dizer desculpe ela nunca achava muito ela sempre é isso que estão dizendo de mim ainda é pouco mas não é uma falsa modéstia não é uma humildade desfarçada ela continua mesmo quando as acusações não eram exatas que diziam que ela era protegida aqui estou falando na realidade do carmelo que ela era protegida no carmelo porque as irmãs a encobriam que ela era uma menininha mimada que ela era preguiçosa que não limpava direito as coisas então ela diz mesmo quando as acusações não eram exatas eu me lembrava de outras ofensas que eu tinha feito a Deus e que por aquelas eu não sofria e que ninguém me jogava na cara então quer dizer se aquelas ofensas não eram corretas mas eu mereceria muitas outras por ofensas que eu fiz a Deus e que Deus não me jogava na cara e que ninguém estava me criticando por aquelas de modo que nunca nenhuma ofensa a mim era pouco era muito era sempre pouco quando a nossa postura é sempre o contrário quando nos criticam um tiquinho nós já nos sentimos revoltados tristes amuados não amados não queridos por quê? porque nós não aceitamos a crítica não aceitamos a humilhação porque no fundo no fundo dentro do nosso coração habita o orgulho isto é um coração tão diferente do coração de nosso Senhor tende em vós meus santos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus aprendei de mim que sou manso e humilde de coração nós estamos meus santos vocês podem dizer mas padre de novo um humilha sobre a humildade quiser a Deus que Deus me desse inspiração e sabedoria para pregar a quaresma inteira sobre a humildade porque como é que nós iremos celebrar a paixão de nosso Senhor com um coração cheio de soberba como é que nós iremos nos ajoelhar quando o sacerdote eleva a cruz e diz eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo e aí nós devotamente espera-se devotamente nos ajoelhamos e dizemos vinde e adoremos como é que nós iremos enquanto o ministério canta que te fiz meu povo eleito dizem que te contristei que mas podia ter feito em que foi que eu te faltei e a gente canta a plenos pulmões Deus santo Deus forte Deus imortal tende misericórdia tende piedade de nós e nos encaminhamos para beijar a cruz se o nosso coração é tão diferente do dele e se nós não queremos ter um coração semelhante ao dele que paixão de nosso Senhor nós iremos celebrar se nós não entrarmos na escola da humildade pedindo a nossa batendo no peito e dizendo Senhor meu coração é orgulhoso Senhor meu coração é vaidoso Senhor meu coração é soberbo mas eu te peço meu Deus dá-me a graça de ter um coração semelhante ao teu como é que nós iremos olhar com devoção e piedade aquele gesto tão bonito do sacerdote que nos lembra o gesto de Cristo que se ajoelha aos pés dos apóstolos e lava quer dizer é um espetáculo cênico é um teatro ou é uma celebração litúrgica em que eu procuro viver misticamente sacramentalmente aquela realidade ali expressa apresentada quer dizer eu preciso também quando eu entro então na fila da comunhão para receber Jesus na Eucaristia eu preciso então reproduzir na minha vida aquilo que eu vivi na liturgia se não é para inglês ver é apenas uma expressão teatral é apenas um palco não o altar do sacrifício entendem meus santos então peçamos ao nosso Senhor de verdade hoje nessa sexta-feira que é um dia de mais oração e de um pouco mais de penitência peçamos ao nosso Senhor que nos ajude que nos ajude com as lições fáceis que são as lições de amor e que vem ao encontro dos nossos sentidos e nos enche de alegria mas que nos ajude também com as lições difíceis que são as lições de sofrimento mas que ele nos ajude a ter um coração semelhante ao seu que nos ajude a ter nos nossos corações os sentimentos semelhantes aos sentimentos que estavam no seu coração louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém.